Bom trabalho! Testando áudio. Testando áudio. Testando áudio. Testando áudio. E é isso aí pessoal, vamos lá então, dar continuidade, aqui eu tava no modo foto, só pra iniciar aqui bonitinho, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês as missões, então aqui ó, infiltrado no underground, preciso estreitar minha busca pelo Nufon, se eu falar pra fim que quero me juntar ao underground, talvez consiga informações de dentro, quem deu essa dica aí de se juntar lá é o tio dele né, o Aaron, que ele descobriu que é aquele outro cara lá, que também é tipo um super herói, beleza, vamos lá, aqui é a missão, agora liberou pra nós essas viagens rápidas, então eu vou aproveitar, vou fazer, pra ficar mais rápido né, o negócio, viagem rápida, pra ficar mais rápido Já vou subir aqui É muito boa essa movimentação Tô feliz que você ligou É bom dar uma pausa Do que? Ah, sei lá, de tudo Então, eu fui na loja da sua família, achei que você podia estar lá, parecia que tinha rolado uma briga ali pouco antes de eu chegar Eu entrei, dei uma olhada Tô sabendo do Rick Eu sinto muito O que mais você descobriu? Eu quero te ajudar Mas você tem que falar comigo Sinto muito que sua mãe se machucou lá no comício Se o novo Spider-Man não tivesse aparecido, todos estariam bem Por favor, não tenta mudar minha cabeça Eu sei o que eu tô fazendo Tá bom Ótimo Então Ah, ela não sabe que ele é o Spider-Man Por isso eu ando tão ocupada E qual é a sua desculpa? Ah Bom A escola O trabalho voluntário no festa Você tá sempre ocupado com essas coisas Qual é o motivo real? A real é que Eu ando assumindo responsabilidades demais ultimamente Fiquei sem tempo pros amigos Mas eu vou consertar isso E eu posso entrar pro seu clube Grupo Equipe Eu não sei É, o Rick era Ele era o cara Entendo por que tá fazendo isso Se quiser me ajuda Eu tô dentro Senão Sem problemas Eu guardo o seu segredo Você é um bom amigo, Miles Tá bom Vamos nessa Aí Onde? Foi mais fácil Que eu imaginava Você sabe que eu não curto a altura Você vai ficar bem É, tá bom Tá, tá Você vai ter que provar sua garra pro underground Achei que ele tava lá acontecendo Lá na torre Fisk Vocês se instalaram num prédio do Kim Pin? Depois que ele foi preso A polícia apreendeu a propriedade dele Ainda não venderam Então a gente ocupou Como é que você se meteu nisso? O underground Tinkerer Tinkerer tem a ver com o que eu faço Eu construí tudo As máscaras As armas Matéria programável Isso O underground tem que roubar a loja do meu avô e vir meu trabalho A gente fez um apoio Tá, você tá atrás do Krieger Mas o que eles ganham com isso? Além de armas Fama Eles querem ser famosos a ponto de poderem fazer de tudo E tá de boa com isso? Eu não dou conta da Roxxon sozinha Vamos Aquela que tinha afundado o underground O guarda do underground já existia Mostra que você é corajoso Eles tão vendo? Pelas janelas Você tem que fazer isso Anda, você vai ficar bem Tenho que fazer isso Sem mostrar que eu sou o Spiderman Vai, Miles Faz direito Fazendo de conta que se desequilibrou Vicky Aí Em que parte do seu plano o uniforme entra? O Krieger falou que você roubou uma remessa Eu roubei um recipiente Estão fazendo uns ajustes Não, não cana com isso Se instala aí hoje Vamos voltar Ótimo, você voltou O Gavin quer te ver Agora não Temos um novo recruto Tá bom Nossa Você fez isso tudo? Sim Enquanto estiver na nova O underground continua aqui Uma espada de matéria programável? Novos inimigos Novas soluções Tá falando do Spider, né? A pior surpresa dessa semana Não Hum Ai, quantas coisas eu tenho que explicar pra ele Que massa Eu tenho que resolver uma coisa Aguenta aí, tá? Ah, tá Claro É a minha chance Eu tenho que descobrir onde ela guarda o uniforme Talvez eu ache umas pistas aqui Você veio direto ao templo? Vem Tá Isso é da... Gang do Martin Lee? Ah, trofeço Tento mostrar quem anda pra substituir o infisco e tomar a vaiada Pra conseguir derrubar os demônios, a galera é bem treinada Mas onde eles treinam? É muita grana Tem mais lá embaixo O velho tá bancando a gente Ele gostou Mais lá embaixo Velho que velho O ataque na ponte deu muita visibilidade pro underground Temos que aproveitar Por mim a gente devia focar no Martin Não nesse bicho de nofono Nesse bicho de nofono? Trouxeram ele pra cá? Eu já vi isso antes É uma caixa de suprimentos? É O babaca roubando elas é ele mesmo Eu curto um desafio Cara, o que que tá faltando aqui agora? Tá aqui A gente tem que esquecer É, o FISC não ia gostar disso É O cara tinha segredo e alçapão pra todo o canto Achamos tudo A todos FISC é nossa agora Salas secretas Ou um lugar pra esconder uma substância mortal Hum Eles podem tá usando as salas secretas do FISC no tele Acabou o intervalo, gente Grupo 2, vá lá pra baixo de treinar Acho que é onde eu tenho que ir Olha, eu tinha que ir pra esconder Já disse que vai lá Tenho que atualizar o Gank Tem que atualizar o Gank Tem que atualizar o Gank Com quem cê tá falando? Ah, minha mãe É Quer que eu vá pra casa Agora? Sério? É O pulso dela tá engessado Eu tenho que ajudar com a janta Cê contou pra ela que eu Valeu Cê pode ir embora por ali A gente logo se vê de novo? Com certeza Vamos ver se eles guardam os segredos lá embaixo Gank Eu tô na ventilação Boa Cê descobriu onde esconderam o uniforme? Ainda não Mas eu vi a Finn indo pro porão Então eu vou tentar seguir ela Aí Quando você rasteja na ventilação Cê sente que tá num filme E começa a cantar música de suspense pra você mesma? Depois cê se imagina sendo pego E colocado numa cela pendurada Em cima de um poço de jacarés E depois fazendo uma bomba Com papel de chiclete pra fugir? Peraí, o quê? Não Beleza Só pra saber Beleza Eu tô no atrio Vou estragar os exercícios de treino do underground Depois eu procuro uma sala secreta Nossa, que chute Derrota o underground Cara, sério que eu vou ter que fazer isso mesmo? Isso mesmo Achei que era pra ser É... Tipo, silencioso Gostei Não foi Tem outros Lá embaixo, cara Ali tem dois Tá longe Não é o que eu faço Queria fazer mais stealth Mas é difícil Eles sempre tem um e dois Respira Respira Não é o que eu tenho aqui, gente, agora E não Não é o que eu tenho aqui Não é o que eu tenho aqui Vamos lá Não acredito que apostei nisso Não é o que eu tenho aqui Tô tendo um verdadeiro Pai tu, né? Pai tu Seu? Não pode, quase age Não pode Não pode O que você quer? Então pega! Eu vou acabar com a barra! Não pode vencer todo mundo! Não pode vencer todo mundo! O que é isso? 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 Aumento? O que é isso? 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 O que é isso?